Eu devo ir porque eu não devo nada, Edinho. Pô, eu tô sendo julgado por ter comprado uma tejola, ter comprado, ah, para, 80 mil reais, ninguém desviou dinheiro. Tanto é que o promotor, na análise dele, em nenhum momento ele acusa superfaturamento. Pô, nós fomos na 25 de março. O 25 de março é o que distribui esses produtos pro Brasil inteiro. Nós fomos comprar na fonte. Nós pegamos o menor preço possível. Então, não houve desvio, não houve nada. Quem foi comprar lá foram funcionários públicos, municipais, pessoas que têm credibilidade. Então, do transporte escolar, do transporte coletivo que nós usamos no ônibus escolar, como que eu vou deixar a população a pé? Se ela comprou os ônibus que nós usamos, é dinheiro dela. Naquele momento não estava sendo usado para o transporte escolar. Então, muito natural que nós mantivéssemos, pelo menos, uma regularidade mínima possível para que eles não sofressem, né? Então, foi essa a intenção. Contabilidade apartada. Não usou dinheiro de educação, usamos recursos da própria prefeitura. Enfim, demos, não cobramos, porque também não tínhamos estrutura para cobrar, mas foi aberto para a população inteira, que quisesse usar. Enfim, Edinho, não sei. Agora, que está difícil, tá, Edinho. A gente não está conseguindo andar. A verdade é essa. A quantidade de informação que a gente manda para a Câmara é um negócio absurdo que eles pedem. E aí, para a prefeitura, para atender a Câmara. Para a prefeitura, simplesmente isso. E aí, as coisas não caminham. É uma pena. A gente está aqui cheio de vontade, cheio de intenção, boa intenção, com conhecimento de causa, com experiência, e a gente fica correndo atrás de situações. É direito deles, hein? Ninguém está dojando aqui que não é. Mas poderíamos estar juntos para ajudar a cidade a desenvolver. Com toda certeza, Edinho. Porque é um julgamento político. Não é um julgamento técnico. É um julgamento político. Então, no julgamento político, olha a cabeça de cada vereador. Enfim, eu acho que muito provavelmente eu serei caçado. Aí eu tenho que buscar outros meios. Eu quero deixar muito claro que eu só vou deixar a prefeitura se eu não tiver mais recursos. Então, se alguém está achando que vai me caçar e eu vou para a mala nas costas, estão tremendamente enganados. Eu vou, mesmo se a justiça me dá amparo, eu vou até 31 de dezembro de 2020. A população me elegeu para isso. E eu devo isso à população, mais do que aos próprios vereadores. Eu devo minha eleição à população. E ela que me votou, e eu vou com ela até o final do meu mandato. Olá.